Os reis do Telecine Fan não assinam tratados, eles dão autógrafos. O banquete dos nossos reis não tem fartura nenhuma. Está gostando dos seus carrapatos kit mocos, doutor? Estão com uma mamãe sozinha. Eles não precisam de muita coisa pra se satisfazer. O que eu preciso mesmo é de um porta-copos e duas aspirinas. No lugar da coroa, eles usam pano velho na cabeça. Tem que continuar girando sem parar, é. Eu já tô ficando bastante enjoado. E eles fazem tudo isso só pra divertir você. Especial Reis da Comédia. Toda sexta, na faixa das oito da noite, no Telecine Fan.